Música Fala pessoal, beleza? Aqui é o Matheus do canal Tocando Bateria do Zero E hoje eu vou ensinar pra vocês como tocar a música Lugar Secreto Vou estar mostrando pra vocês os principais momentos, o groove principal, alguns momentos da música Vou estar indicações de algumas coisas pra vocês nos tambores, tudo que você pode estar fazendo nessa música, tá bom? Então assista o vídeo até o final, é um pouco longa essa aula, mas é importante, gente, você assistir até o final pra você ajudar o canal também Então já dá o like no vídeo, compartilha, é um negócio que a gente faz, gente, por amor Mas quando a gente vê as pessoas gostando do curso, gostando das vídeo-aulas, a gente fica muito feliz, gente Vocês não tem noção como a gente fica feliz de ver as pessoas crescendo Se você receber um aluno meu tocando, conseguindo dinheiro, inclusive, e começou do zero, gente, com os meus vídeos E tá tocando, ganha dinheiro com isso, ajudando na renda dele, tocando por aí, gente, isso é muito legal Vem pessoas tocando na igreja, gente louvando e adorando ao Senhor em todo lugar do Brasil e no mundo, gente E é muito legal, isso não tem dinheiro que pague, tá bom? Então vamos lá, gente, vamos aprender Se você quer fazer aulas comigo, tá passando meu WhatsApp aqui embaixo Tenho vários cursos, inclusive cursos pra igreja e tudo mais Pode entrar em contato comigo que eu explico o melhor, custa 20 reais cada curso E tem promoções também, tá? De mais barato se você pegar mais cursos No final do vídeo eu falo mais sobre o assunto, beleza? Vamos lá, vamos mostrar alguns trechos da música e como você pode estar tocando Vamos lá, essa música, como funciona? Logo no começo, ela fala Eu seguro em tuas mãos, confio em ti, confio em ti Entre os pratos da bateria, é aí que entra A primeira parte é só as vozes, tá? Aí quero ir mais fundo Queva-me mais... Isso é marcar só o tempo, quatro Um, dois, três, só isso No lugar sei Um, dois, três Caindo Um, dois Um, dois, três Quatro Aí vai vir Quero Entra caixa e crash Esses crescimentos Eu tô fazendo uma aula só sobre isso Quando ela estiver online vai estar aqui no card aí também em cima, beleza? Você vai colocar o quê? Caixa e ride ou um caixa e crash, tá? Se você não tiver nada disso, você vai pro chimbau mesmo, tá? Você crash e vai abrindo o chimbau Mas você tá marcando o tempo? Um, dois, três, um E, dois, E, um Dois, três, E, quatro E, um, E, dois, E, três, E, quatro Ou seja, a gente dobra Começa leve Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro E dobra Tá vendo? Você vai crescendo e você vai abrindo o ride Ou você sai da ponta e vai pra borda Ou só vai aumentando o volume, tá? Começa baixinho e treina isso Tá? É importante esses crescimentos Principalmente nesse estilo worship, tá? E aí vem o grupo principal da música Eu vou fazendo um chimbau E aí depois logo eu vou passar pro ride Só pra ficar mais silencioso aqui, tá bom? Oito chimbais Um, E, dois, E, três, E, quatro, E Bumbo logo de cara Dois Um, um Três, E, quatro, E Então na verdade vai ficar assim, ó Um, E, dois, E, três, E, quatro, E Um, E, dois, E, três, E, quatro, E Básico do básico É um rock básico, tá bom? É o worship Lembra que eu falei pra vocês bastante? É rock, tá? E aí vem as notas fantasmas Que vão dar um charme todo especial Se você não sabe fazer notas fantasmas Estude Tem aí no meu canal algumas aulas E tem também o meu curso no WhatsApp de dinâmicas Tá? Que fala sobre notas fantasmas Vamos lá Você tá aqui Um, E, dois, E, três, E, quatro, E Tem dois momentos que a gente pode pôr Na verdade até três A gente pode preencher até mais Mais Um, E, dois, E, e três Um, E, dois, E, e três Ele entra no contratempo Tá, ó Um, E, dois, E, e três Entre o E e o tempo três Percebeu? Um, E, dois, E, e três Duas notas, tá? Tem dificuldade com isso? Fica fazendo isso, ó Tá bom? Por quê? Dá inclusive pra você colocar uma logo em seguida Então o refrão e essa parte do solo Tá, dá pra fazer isso tranquilamente E aí vem o groove da parte baixa Tá? O primeiro groove Ah, eu amo tua presença Essa parte aí Tá? Você vai colocar Dá um e up no chimbal, tá? Um, E, E, A Dois, E, A Três, E, A Quatro, E, E, A Se você não souber fazer isso Faz secão Um, E, dois, E, três, E, quatro E Não vai fazer isso aqui, ó Um, E, A Dois, E, A Dei, E, A Vai ficar horrível, horrível, horrível Medum, dum, dum Então não faça isso Esse down e up, ó Tem uma técnica muito apurada sobre isso Eu tenho um vídeo aqui no meu canal sobre esse assunto E tem meu curso que é muita coisa sobre isso, tá? E também tem notas fantasmas, dinâmicas, tal Entre em contato com nós Apenas 20 reais cada um Tá bom? Vamos lá Então você vai colocar dois bumbos logo de cara, ó Um, I, E, A Dois, I, E, A Três, I, E, A Quá, I, E, A Um, I, E, A Dois, I, E Três, I, E, A Quá, I E outro boom Um, I, E, A Dois, I, E, A Três, I, E, A Quá, I, E, A Um, I, E, A Dois, I, E, A Três, I, E Tá bom? No um Logo na cabeça do um E no tempo três Dois bumbos também, tá? Um, I, E, A Dois, I, E, A Três, I, E, A Quá, I, E, A Caixa Dois e quatro, tá? Um, ó Um, I, E, A Dois, I, E, A Três, I, E, A Quá, I, E, A Um, I, E, A Dois, I, E, A Três, I, E, A Quá, I, E, A Pai, eu amo a tua presença E aí vem a nota fantasma A nota fantasma Dá um enfeite Dá um charme todo especial Você pode colocar ela no intervalo E no meio Antes da caixa E você pode colocar ela no final Entre o finalzinho do compasso Pra começar de novo Vamos colocar no meio primeiro Vai ficar assim, ó Um, I, E, A Dois, I, E, A Três, tá vendo? I, Três É junto com o up, tá? Tá, então é logo antes do boom Presta atenção que não é fácil Quanto parece Tá, ó Um, I, E, A Dois, I, E, A Três, I, E, A Quatro, I, A Um, I, E, A Dois, I, E, A Três, I, E, A Quatro, I, E, A Parece fácil, mas não é Tá, mas treina bastante Tá? Tá Beleza? Você pode pôr no finalzinho Como eu falei também, tá? Vou colocar em todos aqui Só pra você ver Aí você tem que ver Dosando O que você acha legal Se coloca em todos ou não Tá bom? Ah, eu amo a tua presença Eu vou me livrar em mim Eu seguro em suas mãos E aí vem o refrão Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te... Gente, já tem esse groove até no meu canal É o mesmo que eu mostrei no começo A única variação que você pode pôr É uma caixa no contra 1, E, 2, E, E, 3, I Tá bom? Essa caixa aqui Dá um charme especial Em vários momentos Dessa música Então, 1, E, 2, E, 3, I, E 4, E 1, E, 2, E, 3, I, E Tá vendo? Essa caixa que eu tô colocando 1, E, 2, E, E, 3, I, E Tá bom? 1, E, 2, E, 3, I, E 4, E 1, E, 2, E, E, 3, I, E 4, E O refrão, gente Eu uso direto essa caixinha Fica mais cheio do que o início da música Tá? Então, eu não coloco quase essa caixinha no início da música Eu coloco aqui, no refrão Toda hora, tá? Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Ao meu pé se rendo Gente, essas viradas Você viu isso que eu fiz? Essa virada já tá no meu canal É, tá aqui, ó Tá no card aí Assista isso Porque eu uso muito nessa música São distribuições nos tons Sem tirar a mão do ride Tá? E não vai dar tempo Essa aula ficaria gigantesca Se eu mostrar todos os detalhes Então, esse detalhe já está no meu canal Assiste nesse link Pra aprender a fazer essas É, um pouco dessas distribuições De uma maneira simples, tá? Agora, vamos lá Tocou o refrão? Gente, você não vai esmurrar o seu prato Se você tem um ride É... Ride não foi feito pra tacar tanto Esse aqui é fininho É o da Anatolia É 24 polegadas É top Tá? Comprei no Batera Club Aqui eu uso o cupom Que você tem desconto lá na loja Tá? Então, se você depende da baqueta Que você está usando Se você esmurrar demais Você vai rachar os seus pratos Então, maneira, cara Você tira o som do prato Você vê que eu não sou um cara Que ergue muitos braços? Eu não sou um cara Que foi... Não, ó Beleza? Então, vai usando E é mais que eu estou com uma 5B aqui da Pro Stick É uma baqueta mais grossa Não é uma 5A levinha Essa baqueta é top, gente Pro Stick, né? Parceira minha Loja Baqueta top Top, top, top E aí vem a parte Tudo que eu mais quero é te ver Essa parte Eu normalmente vou pra um crash E aí eu, às vezes, tô tocando a mesma coisa, cara Tudo que eu mais quero é te ver Em mão da onda agora é poder A mensagem é real Tua voz ecoa em meu ser É um groove mais diferente de Worship Que inclusive já está no meu canal também Que eu pus aí É um groove como se fosse pra refrão de música Inclusive é esse, ó Um, e, dois, e, 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 três Ou seja, duas caixas em sequência, meu Tá bom, ó Um, e, dois, e, 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 três E aí vem o Ride sozinho Vamos bem devagar Um, e, dois, e, e, três De novo Um, e, dois, e, e, três E aí vai vir a variação da segunda parte 1, e, 2, e, e, 3, e, e Presta atenção 2, e, e, 3, e, e Tá bom? 1, e, 2, e, e, 3, e, e 4, e De novo 1, e, 2, e, e, 3, e, e 4, e E ainda coloco nota fantasma no final Pra ficar mais show, né? Vou colocar 1, e, 2, e, 3, e, e 4, e Beleza? Mais detalhes, como eu falei Tem no card aí, numa aula só sobre isso E aí vem os tambores Tudo que eu mais quero é te ver Engloba com a glória e poder Já tem uma aula só sobre isso Tá no card aqui em cima Tá? Clica no card pra você ver Como eu ensinei exatamente essa levada Quero te ver Engloba com a glória e poder O gol da estádio é real Tá bom? Lógico, no drum cover Eu fiz um monte de efeito, né, cara? E aí vai pro final da música Ele vai fazer esse crescimento No lugar secreto E aí ela vai começar a adorar Vira um espontâneo Eu meto virada muito louca Faz umas coisas muito loucas Que é uma parte mais espontânea ali Mas é em cima do groove principal Relacionado às viradas dessa música Tem algumas viradas que já estão no meu canal Tipo, muita gente pediu essa aqui, né? Tá aqui, né? Essa virada, por exemplo, já está no meu canal Tem aí no meu canal Se não decouber no link Que eu escrevo o número aqui embaixo Agora tem uma outra que a galera escolheu Que no vídeo Se você não assistiu ainda Assiste esse vídeo Que é só a batera Só a batera dessa música E eu pedi pra você escolher uma virada Pra eu passar no canal Então em breve eu vou estar ensinando Uma virada dessa música aqui pra vocês também Tá bom? Beleza, pessoal? Gostaram? Então já dá o like Não sai sem dar o like Se você assistiu até aqui Já comenta embaixo Eu assisti tudo, Matheus Isso mesmo É muito importante que você assista tudo E você curta e comente O seu comentário é muito importante aqui nos vídeos Quer fazer aulas comigo? Está passando meu WhatsApp aqui embaixo Se você quer fazer aulas comigo Entre em contato Os cursos funcionam assim Você vai receber quatro aulas Em cada um dos cursos que você escolher Vamos supor que você escolha um curso Ritmos básicos É o ritmo pra quem está começando Ensino 25 ritmos Variados nesse curso E você vai aprender 25 ritmos em quatro aulas E você paga apenas 20 reais Isso mesmo Eu vou mandar pra você um link Você vai entrar num grupo do WhatsApp Vou mandar um link pra você Você vai baixar esse curso E vai ficar pra você esse curso Vai fazer o download dele Então não é só enquanto dura o mês Não Você baixa ele e fica pro resto da vida com você E assim funciona todos os outros cursos E tem promoções também Às vezes tem promoções Cada mês tem uma promoção Então entre em contato que eu explico Às vezes três cursos por 50 Seis cursos por 90 Aí sai mais barato ainda Os cursos Tá bom? Então ritmos básicos É pra quem tá começando Viradas básicas É pra quem quer aprender o momento certo De pôr a virada Eu ensino 16 viradas Tem o curso de partitura Eu ensino tudo sobre partitura Tudo 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 sobre partitura São dois módulos Tem o curso de rudimento Eu ensino 40 rudimentos Não é um, dois, três Não é os 40 internacionalmente catalogados Curso de técnicas de mão Com down e up Todas as pegadas Pegada americana, francesa, alemã Tem várias coisas Rebote, pinça, mola Curso de dinâmicas 1, 2 e 3 Passa por assentações Por variação de chimbal É você mudar aquelas conduções Retona Pra fazer Vários tipos de variação As conduções Em down e up Muita coisa O curso de dinâmicas 3 Tem o Tem os jungles Tem muita coisa legal E aí vem os cursos de técnica com os pés Pra aprender pivô Pra fazer essas As viradas com pivô Tem o curso depois de viradas lineares Que são essas viradas gospel shops Bem cheias Tem o curso de bateria no Inus na Arpa Tem o curso de viradas no Louvores Pra igreja Pra marchinha Pra worship Worship também Tem um monte de coisa Então legal Entra em contato comigo Pra você saber mais sobre as aulas Beleza? Deus abençoe Fique com Deus Se cuide E até a próxima aula Tchau 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 Obrigado.